A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou o pai, a madrasta e profissionais de uma creche por conta da morte da menina Kênia na semana passada. Do Rio, os detalhes com Rodrigo Viga. Pai e madrasta de uma menina que foi morta após sessões de tortura pelos dois foram indiciados pelo bárbaro crime. Os dois inquéritos sobre esse caso foram finalizados e concluídos pela Polícia do Rio de Janeiro. O pai, Marcos Vinícius Lino e a madrasta Patrícia André Ribeiro foram indiciados por homicídio por meio cruel contra a criança, a pequena Kênia, de apenas dois anos de idade. Um dos inquéritos, aberto pela Polícia do Rio de Janeiro, foi para saber se houve omissão por parte da creche onde a menina estudava. Foram indiciadas cinco pessoas que trabalham nessa unidade de ensino em Guaratiba, bairro da Zona Oeste da capital. As duas sócias da instituição, a coordenadora, a recreadora e a auxiliar de recriação da Escola de Kênia. Em um segundo inquérito, as profissionais foram indiciadas com base no artigo 26 da Lei 14.344 do ano passado, chamada Lei Henri Borel. Esse dispositivo prevê pena de seis meses a três anos de reclusão por alguém deixar de comunicar à autoridade pública a prática de maus tratos, violência, tratamento cruel contra menores de idade, crianças e adolescentes. A Polícia do Rio de Janeiro alega que a menina tinha as fraldas trocadas frequentemente na creche e que os funcionários poderiam facilmente perceber as agressões que eram evidentes. Mas Kênia tinha 59 lesões no corpo, cicatriz recentes e outras marcas quando foi atendida por médicos aqui do Rio de Janeiro. 17 no abdômen, 16 no dorso, 12 no rosto, 7 nas pernas e 6 nos braços. Para a Polícia do Rio de Janeiro estava claro que qualquer um poderia perceber que a pequena Kênia, de dois anos de idade, estava sendo vítima de tortura e de maus tratos. Quem fez a denúncia foi uma médica que prestou assistência à menina na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Percebeu que algo de errado estava acontecendo. Enquanto Kênia era assistida na unidade de saúde, essa médica foi até um posto policial, uma delegacia mais próxima, para denunciar o pai e a madrasta. Eles inicialmente negaram a tortura, a barbaridade, disseram que a menina tinha caído de uma altura significativa. Mas perícia e investigações apontaram que Kênia foi brutalmente torturada pela madrasta e pelo próprio pai, que estão presos por tempo indeterminado. No Rio, Rodrigo Viaga.